Música Agora você vai inspirar pelo coração e expirar pelo coração. Inspira, 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 expira, expira, expira. Sinta tudo isso, se conecte com isso, se torne cada vez mais aquilo que você quer sentir. Sinta tudo isso no seu coração, irradie a tua intenção para o mundo de novas possibilidades de infinitas realidades. Tudo de mais incrível que pertence à tua vida. Se conecte com o seu coração. Sinta-o. Música Aumenta a intensidade. Música Perceba. Inspire. Solta. Sinta esse centro. Se torne mais ciente do teu sonho dentro do teu coração. Como se ele estivesse ali, se ele estivesse ali. Olhe para o teu sonho, para a emoção que você quer sentir dentro do coração. Coração. Se torne ciente do espaço atrás do seu coração. Na frente. Na frente. Dos lados. E o teu sonho expande. Como se ele vebrasse para fora. E ele expande. 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 E ele se torna grande. Veja o teu sonho na tua frente. Veja o que você está fazendo e o que você está sentindo. Sinta-o. Sinta-o. Aumenta de tamanho. Aumenta a intensidade. Aproxima de você. Presta atenção nele. Sinta-o. Sinta-o. Aumenta a intensidade. Perceba. Inspire. Solta. Perceba. Inspire. Solta. Espire. Oh, Deus? Aumenta a intensidade. Elise solta. Está muito logo.